Oi gente tudo bem com vocês hoje eu vou mostrar para vocês um xarope que aqui em casa todo mundo gosta eu chamo de xarope porque ele eu não vou perder no fogo tá certo eu já botei água para esquentar e vou mostrar vocês passo a passo aqui eu tenho um dente de alho ele é grande certo se você for daquelas pessoas que não gostam muito de alho coloque um dente do pequenininho aqui eu tenho limão aqui eu tenho mel de abelha que aqui a gente compra tá aqui ó como eu tenho acabado a minha mina me deu aqui a gente compra de garrafa de litro tá certo mas pode ser aquele mel de supermercado e também se você não tiver nenhum mel você coloca o açúcar no lugar do mel tá certo então a água quando tá fervendo eu vou espremer o limão aqui dentro vou descascar o alho vou machucar e vou colocar aqui dentro e vou colocar duas colheres de mel tá certo depois que eu colocar água aqui eu vou abafar dois minutos geralmente esse xarope a gente só toma à noite tá certo aí o que a gente faz a gente deixa dois minutos abafado depois de dois minutos nós levamos para quem tá com gripe né que já vai tá lá na cama pronto para dormir não vai sair pela rua esquipando não é gente então essa pessoa toma e se enrola todinho deixa só o rosto de fora porque precisa respirar né e depois vai sair naquele suor aquele suor e a pessoa também vai não vai aguentar o suor e vai se descobrir tá certo e qualquer dúvida vocês deixem nos comentários que eu respondo então a água tá lá no fogo e eu vou cuidar aqui e vou mostrar para vocês olha aqui gente eu espremi o limão aqui com essas coisinhas dele mesmo tá certo não tem problema e tem limões e limões que tem mais suco né o meu tem um pouquinho agora eu vou colocar lembrando que esse xarope a gente toma à noite na hora de dormir como eu tô fazendo para vocês verem então eu tô fazendo de dia tá certo ó duas colheres de sopa de mel eu vou lá buscar a água aqui já está fervendo e volto com vocês e olha aqui gente mexe um pouquinho para agregar tudo já trouxe a água câmara mim cuidado aí deixa eu colocar aqui pronto vamos mexer bem mexidinho gente esse xarope é bom demais quando eu faço assim o chá que cozinha lá né bota para cozinhar no fogo a gente não gosta muito porque fica amargando mas esse aqui também ele faz o mesmo efeito é muito bom e se for fazer para alguma criança bota só um pouquinho de alho não bote tá certo então aqui ó como eu falei vou deixar aqui dois minutinhos se vocês não quiserem muito quente aí deixa três quatro cinco minutinhos só não pode deixar de esfriar muito porque ele tem que fazer o efeito no no corpo da pessoa tá certo gente começar mostrando para vocês só deixei um minutinho tá certo olha se vocês quiserem pode coar eu não vou levar assim para pessoa aqui eu tomo meu esposo toma minha mãe toma e deixa eu dizer para vocês que quando minha mãe toma ela come até esse alho aqui ó tá vendo ela mastiga e como eu não eu vou tomando e ele tá e ele vai ficando lá no fundinho tá certo e quem quiser pode coar assim como eu falei ó tá bom então essa foi a receita de hoje muito rápida prática simples você se estiverem com gripe é muito boa pode fazer nunca tomei ele de dia sempre toma à noite como eu falei tem que tomar quente ele tá muito quente tem que tomar quentinho e abacá tá certo então espero que vocês gostem compartilhe com bem deixe um like para mim fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau